Salve galera, tudo bem, tudo certo? João Paulo Bike Fitter, estúdio Eco Bike Fit, Sabiranga, Rio Grande do Sul, falando sobre ferramentas. Hoje eu vou falar sobre o torquímetro. Quem é esse cara, pra que ele serve e aonde ele é utilizado, tá? O torquímetro não é só no Bike Fit mecânico, usa também. As peças que a gente desmonta e monta de novo, para questões de ajuste, elas são muito mais simples do que um trabalho de mecânico, por exemplo, que vai fazer toda a reculagem da suspensão, das marchas, de câmbio, de cabo. Então existem torquímetros maiores e menores. O que o torquímetro faz? Ele faz com que a gente ajuste uma quantidade de peso, uma quantidade de força que a gente vai fazer, esse que é um torquímetro de estalo, pra quando ele chegar na força ideal, a gente não apertar um parafuso mais do que deve, ou também pra não deixar um parafuso mais solto. O que acontece? Muitas peças de carbono também tem o torque calculado, anotado na peça, ou então a gente também tem o conhecimento de que torque usar em cada parte da bicicleta. Esse é um torquímetro pequeno, tá? Ele vem com os adaptadores aqui, por exemplo, isso aqui é uma chave A5, né? Ele gira tanto para um lado de apertar, quanto para um lado de soltar, e aqui a gente escolhe, tá? Eu tô mostrando, é uma ferramenta básica, mas muito necessária, principalmente pra abraçadeiras de canote, que tem uma pressão, um peso ok pra fazer o aperto. Por exemplo, se tu tem uma mesa de alumínio e um guidão de carbono, às vezes o casamento entre essas duas peças não pode ter um aperto excessivo, que pode danificar. Ou pode estourar o parafuso e depois dar toda aquela função e trabalho pra remoção, né? Ou pode estourar a peça e danificar o equipamento. É uma ferramenta simples, mas muito útil e fundamental pra mexer em qualquer parte da bicicleta. Um torquímetro, apertar as coisas de forma correta. Aqui também, ó, esse torquímetro ele vai de 3 a 15. Por exemplo, aqui eu tô com 3 N, aí eu vou girando essa bolinha aqui e ele vai dando mais peso. Quando ele chega no ideal, ele pá, dá um estralinho. Eu tô apertando e ele, tec, dá um estralinho. Então, eu ouço aquela frase assim, por que eu tô mostrando uma ferramenta tão simples da rotina e tão corriqueira que eu tô sempre usando aqui? Tem outro acessório aqui também. Às vezes a gente não consegue chegar no parafuso, a gente usa o extensor pra chegar até lá. Então, esse aqui é um fiel amigo do mecânico, do bike feeder e de qualquer profissional que queira ajustar a bike sem danificar o equipamento, usando os torques especificados pra segurança do ciclista e pra preservação da peça. Ouço frases engraçadas que hoje eu acho engraçado, que é assim, né? O mecânico bom tem o torque, sabe? O torque na mão. Impossível. Ninguém sabe porque, olha só, até na sapatilha eu uso, por exemplo, sapatilha de carbono, o torque tem que ser diferente pra não estragar a sola da sapatilha, ela não quebrar, até porque o nível de flexibilidade do carbono na sola é bem rígido, né? Então, ele pode danificar a sapatilha e, bom, essa eu acho engraçado. Mecânico bom, eu não sou mecânico, eu sou o bike feeder, mas então eu poderia dizer o bike feeder bom sabe o torque na mão. De jeito nenhum. Não tem como, porque, por exemplo, quando eu faço uma sapatilha de borracha, com assolado de borracha, às vezes, eu dou duas voltas e meia no parafuso até chegar de 5 a 6 newtons. Quando eu pego uma sapatilha que tem menos flexibilidade, às vezes eu dou menos de meia volta, às vezes um parto de volta e o torquímetro já diz, ó, esse é o torque suficiente. Então, a gente não consegue calcular por voltas e com força, né? É a mesma coisa, um dia eu tô com a mão de um jeito e tô apertando tudo demais, outro dia eu deixo tudo solto e é pra isso que existe o torquímetro. Pra sempre apertar igual. Ou seja, vamos refazer. Mecânico bom, bike feeder bom, não sabe torque na mão, usa torquímetro, sabe usar um bom torquímetro. Ou o Shimano Pro, ou o Park Tool, um torquímetro que esteja devidamente calibrado. É uma ferramenta de precisão, ela não pode ficar caindo no chão, enfim. De tempos em tempos, ela tem que ser calibrada e testada pra ver se ela realmente tá aplicando as forças necessárias. Esse é o torquímetro, fiel, amigo do bike feeder, do mecânico, parceiraço da bike, parceiraço do cliente, do ciclista que vai preservar o equipamento dele e vai deixar o equipamento com segurança pra ele usar. Não vai escorrer rosca de parafuso, não vai dar contratempo, não vai deixar a pessoa sem a bike, não vai causar prejuízo. Principalmente a saúde e também prejuízos financeiros. Mecânico bom, bike feeder bom, usa torquímetro. Valeu! Curte aí, marca nas notificações, segue a gente no canal, dá o like, aquela coisa toda que eu peço no final do vídeo. Valeu galera, abração! Tchau!